Aê, o bravo tem nome, hein? Meneghini Respeito o vulgo, porra Depara, eu vou te botar Depara, toda a praça Sou uma entrada, mas eu não me captar Sou uma entrada pra dizer que você pular Depara, eu vou te botar Depara, toda a praça Depara, toda a praça Abre a massa, paparulança Beleza, minha espinha É o que busca, se já varala Também já faz grama comigo, hein? Eu tava louco, se já varala Também já faz grama, na barrança Tem papo de mama, de chava e bola Maralho transa, tem dúbio Vem, tá lá, lá me consta Acendo com ele, da mara e rua Na brama, comigo, hein? Maralho transa, tem dúbio Vem, tá lá, lá me consta Acendo com ele, da mara e rua Maralho transa, tem dúbio Mencim необходимо Mas志am Maralho transa, tem dúbio Maralho transa, tem dúbio Maralho transa, fuam Maralho transa, no arm JF Micstrose Inscrevação Maralho transa Boa na علىação Toma Fucada Toma Fucada Toma Fucada Toma Fucada Aê, barilhão de 4, um canto de Santa Catarina Meneghino Tem fez o vinho aqui Música Pode ir pro ceitinha penenosa Que tá, que carroça, roça Que ceitinha penenosa Pode ir pra vir, anjá Vai, caralho Tá ruim de adorar, hein? Vai! Pode ir pro ceitinha penenosa Que tá, que carroça, roça Que ceitinha penenosa Que troca, que carroça, roça Que troca, roça